Aiva, compa, ai, compa, aiva, compa, ai E, 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 oh, oh, oh Cumpliéndole a San Juan, camino a la vereda, la capitana va Oh, 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 oh Noche de San Juan, muchos se van al río y yo vengo a la mar Oh, 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 oh Quiero verte llegar, dueña de mi noche y de mi soledad Oh, 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 oh Música Mas não vamos cantar, não vamos cantar ou vamos tocar? Não, a bobosa, a mamãe um pouco faz a bobosa Camina, camina Camina, camina Mashe, mashe Mashe, mashe África por toda a terra Mashe, mashe Con um toque de misterio Mashe, mashe Con todos os mortos acuesta Mashe, mashe E num tambor Su secreto Mashe, mashe E num tambor Mashe, mashe Mashe, mashe Camina, camina Mashe, mashe Mashe, mashe África, madre de la vida Mashe, mashe De dolores e alegria Mashe, mashe De portas que dan ao caminho Mache, mache E no tambor seu destino Mache, mache Aqui está todo o mundo cantando Isso é um êxito assegurado Arrastando a cadena Me trajeron para este lado Por mais que sempre Se han querido, não o he podido Olvidar Tengo uma abuela africana Tengo uma abuela Española Uma cicatriz Taína Caribeña Sou eu E traigo em mim Voz Em meu coração África Vive em mim Camina, camina Hey Camina, camina Cante, Uchi Eu não o vou dañar Mache, mache Assim ve Mache, mache Claro, eu sabia que tu cantabas E de onde que o sacas Mache, mache Oye que lindo Ele é compositor Te vou chamar para o corpo Para ponerse crédito Siomara fortuna Óyeme, que precioso está eso Eso es tuyo Claro, eu não canto nada Que não seja meu É verdade Agora se vocês querem que eu cante Uma que não seja meu Não, 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 não 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 Isso, já está gravado Não, isso vem nos próximos Não está gravado Mas eu tenho uma fiebre de cantar Mas eu E a fiebre de ouvir Hace como dois anos que eu fiz E não a posso gravar A propósito de que ayer Era o dia da afrodescendencia Exactamente Como cada viernes Habitualmente nos acompaña Maribel Contreras Que não a havia apresentado Bueno, não é somar Pero já estamos aqui Siomara, 40 anos 40 anos Bueno, me encuentro En esos 40 anos En el arte De... Muy tranquila Muy satisfecha De haber hecho Lo que eu entendí Que eu tinha que fazer Celebrando justamente Quando eu vejo Hacia atrás As coisas que eu podido fazer E... Também celebrando um pouquinho A música alternativa Que já está aparecendo Seus frutos Então Depois de 40 anos De trabalho Surge Uma nova generação Inspirada Em que nós Hemos marcado Ou seja que E... Minha satisfação De... 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 É... De... 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 desde fevereiro, que já iniciamos uma gira internacional chamada Llegando Voz justamente e que já foi a Chile, a Colombia a Suiza, a España a Canarias que vem ao Teatro Nacional com um traje de espectáculo e que depois continua seu curso em uma gira que eu vou parar em outubro porque tenho que descansar noviembre e diciembre Ajá Já entrou um tweet preciosa essa canção de Seomara Fortuna, a verdade é que está bonita e sobre todo com conteúdo como deve ser porque escreviste uma história de siglos em uma canção assim mesmo que significa machê? camina em que lente? creol eu trato sempre de como eu faço conciertos também em as islas Guadalupe Martinica vou muito a Haití a cantar vou a França e outros países onde falam a língua a mim me gusta sempre colocar algumas palavras em outro idioma nas canções de tal maneira que em algum momento a gente entenda o que estou cantando então você não tem que dizer a gente camina camina isso é um mensagem isso é só mas seomara seomara essa canção é extraordinária metiu cinco siglos de sufrimiento com um sabor tão agradável mas dizendo o que há passado em cinco siglos estão resumidos aí assim é assim é o arte quando vem essa gravação? eu estou louca por gravá-la de fato já se a entregue a um amigo africano que faz música electrónica que se chama Afrotronic que conheci em Chile no festival fizemos uma hermandade incrível e uma química mágica ele veio aqui a minha casa já gravamos a base rítmica e ele vai colocar as guitarras e todo o resto ele vai fazer a produção dessa canção seomara que vamos a ver o 3 de agosto nessa celebração grande celebração no teatro nacional temos um espectáculo em um guion que eu construí porque eu mais que nada conheço minha música e então como eu também sou guionista você sabe que a creatividade minha não é somente para componer mas que é